Hum, gente, acordei meio mal hoje com algumas dores no corpo e a produção linda desse programa me colocou para fazer uma matéria sobre quiropraxia com o William. Mas eu não sei muito bem o que é. Vamos aprender juntos? A quiropraxia é uma profissão na área da saúde, onde o nosso foco está justamente na coluna vertebral. A gente entende que a coluna é o pilar do nosso corpo e uma vez que a gente tem desalinhamentos na coluna, isso afeta a nossa saúde de modo geral. E através do ajuste, que são as manobras de correção da coluna, a gente permite que o corpo flua e funcione normalmente. Mas esses ajustes às vezes provocam alguns estralos. Por que isso acontece, William? O estralo ocorre muitas vezes porque formam-se bolhas de gás na articulação e quando a gente faz o ajuste, a gente está descomprimindo e corrigindo esse segmento. No caso da enxaqueca em específico, a gente vai manipular a região cervical que muitas vezes está tensionando aquela musculatura e provocando aquela enxaqueca. Enxaqueca foi o motivo que levou Monique a procurar a quiropraxia. Você ouviu a Monique dizer que não dói, né? Quer mais uma boa notícia? Todo mundo pode fazer. A quiropraxia não existe grandes restrições. Lógico que o paciente ele passa primeiro por uma avaliação. São exigidos alguns exames também, raio-x, ressonância. Mas a quiropraxia é indicada desde recém-nascidos, gestantes, atletas e até mesmo idosos. E já que não tem contra-indicações, resolvi experimentar para ver se eu coloco a minha coluna no lugar. Olha, teve alguns momentos que eu assustei, viu? Mas realmente não dói nada. Olha, gente, é muito bom mesmo. A sensação que eu estou é de alívio. William, você acabou de ganhar um cliente. E aí E aí E aí